Hino do Fluminense, Lamartine Babu 1940 Mais uma vez Lamartine Babu, né? Sempre lembrando que ele torcia pelo América e fez o hino de todos os clubes cariocas praticamente Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Não vamos entrar aqui no mérito, né? De tantas vezes quantas, campeão do quê? Foi bonito o início, ok? Mas aí ele continua Fascina pela sua disciplina Que isso, meu? É o hino do time do exército? Fascina pela sua disciplina Que torcedor se importa com isso? Não, realmente, a gente não tem zaga O ataque é horroroso, falta meio ali Os laterais não se acertam Mas, cara, que time disciplinado Olha, é um time que fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Aqui o Lamartine Babu usa um recurso muito interessante Que é mudar a pessoa, né? Que está narrando a história Aqui ele usa o recurso de fazer a bola falar O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição O começo sempre é bom, né? Das estrofes Mas daí ele segue A paz, a esperança e o vigor Oi? A paz Porque as pessoas falam em paz no hino de futebol Cara, não é o hino da ONU É o hino do teu time De um clube de futebol A paz Que paz, velho A esperança Aí tudo bem, né? O torcedor sempre tem esperança De títulos e etc Ainda mais o do Fluminense, né? O que mais tem é esperança E o vigor? Que vigor, velho? O iogurte? Botou um iogurte no meio do hino Unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Aí o Lamartine Babu deixa bem claro Que ele não sabe bem o que é o Fluminense, né? Afinal, ele nem é torcedor do Fluminense Unido e forte pelo esporte Vai que seja remo Que também tenha basquete Não sei bem o que é esse tal de Fluminense Unido e forte pelo esporte Não é pelo futebol É pelo esporte, né? Podem jogar o que vocês quiserem Tá no hino esporte Aí em compensação aqui nesse trecho O Lamartine Babu parece demonstrar perfeitamente Que ele conhece o Fluminense Vence o Fluminense Com o verde da esperança Vejam que ele reforça a tal da esperança Mais do que as vitórias É a esperança Pois quem espera sempre alcança Como quem diz Cara, nosso forte não é ganhar Vencer, conquistar muitos e grandes títulos É esperar, velho Quem espera sempre alcança Relaxem aí Que tudo vai dar certo Tipo assim, ele recebeu o briefing Pra fazer o hino Hino do Fluminense Caralho, meu Fluminense, meu Que que esses loucos já ganharam de importante, velho Tá, é o seguinte, ó Esperança Muita esperança Um pouquinho mais de esperança Galera, relaxa Espera sempre alcança Tudo vai ficar bem Foi por aí Aí eu acho que ele sentiu, né Que foi um pouco dramático Nesse pedaço aí E quis dar uma erguida na bola do Flu Daí ele finaliza esse trecho, né Clube que orgulha o Brasil Retumbante de glórias e vitórias mil Ele exagerou um pouquinho também Mas faz parte, né Pra dar uma equilibrada Vence o Fluminense com o sangue do encarnado Cara, eu não entendi direito isso Mas eu achei meio ofensivo Com amor e com vigor Percebam que ele tirou a paz e a esperança desse trecho Mas manteve o iogurte, né Agora ele fala de amor e do vigor Faz a torcida querida vibrar com a emoção do tricampeão Tricampeão da Taça Guanabara Fica a dúvida aí, né A qual grande título aí o hino se refere, né Tricampeão Vence o Fluminense Usando a fidalguia Branco é paz e harmonia Brilha com o sol da manhã Brilha com o sol da manhã Qual luz de um refletor salve o tricolor Vamos ignorar esse refletor que ele enfiou aí no meio do hino Só pra rimar com o tricolor Vamos ignorar também esse sol da manhã brilhando aí Que não faz nenhum sentido Acho que a cachaçinha do Lamartine tava batendo já Branco é paz e harmonia também Ficou meio desconexo Mas tudo bem Vamos ignorar também O que chama atenção nesse trecho é o Usando a fidalguia Cara, que palavra infeliz pra usar num hino Fidalguia Tudo que um time não tem que ser é fidalgo É praticamente tu institucionalizar Que o teu time tem que devolver a bola no fair play Mas não aquele fair play que realmente faz sentido da Europa É aquele fair play que tem um time argentino ganhando do teu numa Libertadores E aí o jogador adversário faceira Se joga no chão e rola e grita de dor e tal Aí alguém do time desse chuta a bola pra fora, né? Pra atender o cara Aí eles ganham cinco minutos ali Tu tá perdendo Aí quando teu time pega a bola Devolve pro adversário Isso é um time fidalgo É um time que já irrita, né? Quando a gente vê isso em campo Agora no hino, velho No hino Podiam tirar esse trecho, né? E nem tem nada que rima com fidalguia Ele soltou a palavra no meio do nada Coloca malemolência Põe outra coisa qualquer aí Pelo amor de Deus Mas é isso Feito Valeu